e agora vai rolar muito surfei e acompanhando nosso vídeo aí vai dar uma hora eu não sabe nem a reação a reação rapaziada só vem aqui quando tava lá velho nunca pegou um marzinho legal ah deve ter uma série ali velho é tá mais listado olha lá tá mais listado tá quebrou mais que no meio dá mesmo e falar série moleque a moleque e a esquerda lá no canto o mano é que vocês vão tão vendo rapaziada nada ou vamos correr pô é louco altas londas o cara só namorando as balas na sombra deixa eu passar uma parafinha aqui aqui é para o aéreo né o bagulho é doido e essa aqui é a caixinha estanque eu vou colocar a gopro esse aqui é o mordedor que eu fiz ó esse bagulho vou mandar as rasgadas que aéreo isso não dá nem para ver daqui de fora nada para se dar assim a varinha quebrada pessoal já entrou na água me deixaram para trás só tava com pressa de entrar eu sou enrolado para caralho mas o caranguejo é foda mas é a mesma coisa não é não sei lá dá oi aí eu arrombado vem aqui é só uma dor de lado se liga só o nexander vem na onda lá quebrou ah moleque peguei cara ó calma aí calma aí caralho pegou certinho cara pô quebrou ela grava de tudo quanto é jeito pô ela vira aí como é que foi essa a primeira onda aí é boa top né a hora que pegou certinho pegou certinho cara e aí oi mais está ficando da hora galera o que dá hora da hora rapaziada estão curtindo o vídeo aí mano já deixa o like aí o cara o bicho tá top mano só só moleque bom oi lá só oi 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 Ai, ai, ai 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 A Ai Ai Eu remei mais pro lado direito aqui Porque Lá só tá quebrando a esquerda É que talvez quero mais direitinha Eu tô a fim de surfar mais direita hoje Agora vamos esperar aí, né? Vamos ver no que vai dar Tomara que venha uma top aqui pra mim gravar, velho Vamos ver Ah, tá vindo mal um dia aqui, peraí. Bom, aqui no meio é bem fechadeira, né, cara? Mas se liga só, família, olha que paraíso, olha que top, top demais, olha a cor d'água. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tá muito fechadeira. Muito pequeno, Marvel. Vai isso aí, vamos lá, né? Ah, tá muito fechadeira. Sei que eu filmei o drop. Tá muito fechadeira. Vai, 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 vai. Vai, vai. Caraca, que esquerdinha. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. 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 Vai. Vai, vai. O que é isso? tá gravado, gravei, gravei tudo gravei acho que eu gravei o Alex queria pegar mas não deixei o cara queria pegar minha onda, fiquei em baixo se foda o cara vai ter aqui da barra o cara vai ter aqui o cara vai ter aqui o cara vai ter aqui chegou perto o cara vai ter aqui 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 Não sei se pegou no vídeo Eu pisei muito nela Você não viu que ela afundou? Gravei, gravei Fala família, tranquilo mano? Então, essa foi a sessão de hoje rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se gostou já deixa aquele like Pra fortalecer nós E se vocês quiserem ficar por dentro De outros vídeos rapaziada Se inscreve no canal Ativa o sininho E vem com a gente Fechou rapaziada? Tô finalizando esse vídeo por aqui Espero que vocês vivam com Deus E é isso rapaziada Humildade sempre E Deus em primeiro lugar Fechou rapaziada? Tamo junto mano